Música Com o Natal cada vez mais próximo, o Shopping Parque das Bandeiras já está preparado para receber os clientes com toda a magia do Natal. O Natal é uma data super importante para a gente, a gente olha com muito carinho, porque além de ela ser uma data significativa para o varejo, a gente sente que os clientes de fato estão em uma atmosfera diferente, com uma energia diferente. Tudo fica muito mais iluminado. O tema da decoração natalina deste ano foi inspirado na fantástica fábrica de brinquedos. Presentes e engrenagens gigantes, ursos, soldados de chumbo, arranjos, luzes e cores predominantemente vermelhas, verdes e douradas compõem o cenário. Esse é o tema deste ano, a gente acha que é um tema que envolve muito as pessoas e a gente percebe que esse tema que foi projetado com tanto carinho, de fato consegue envolver as pessoas e conectar as pessoas ao Natal mesmo, despertar nelas aquilo que é super importante, as memórias afetivas, tudo aquilo de bom que o Natal consegue trazer. Achei muito bonito, muito proveitosa, muito chamativa para as crianças, minhas filhas amaram, achei incrível. A minha infância foi sempre com isso, vivendo o lúdico, aproveitando o Papai Noel, tendo essa ilusão que hoje em dia a gente está perdendo bastante. Então acho bem interessante a gente trazer esse lúdico, o Papai Noel sim para as crianças, a decoração está maravilhosa. A programação de Natal do shopping possui dois espaços decorados. O primeiro conta com uma grandiosa árvore de Natal de 14 metros de altura, que ainda tem um escorregador de 6 metros em formato de caracol. Além de brinquedos inclusivos como um balanço e um jogo da memória de graça para toda a criançada. Eu adoro, está lindo, acho que para as crianças também está bem legal, bem interativo, bem educativo, acho que isso é o mais importante, abranger toda a família. O que eu mais gostei foi do jogo da memória, de decoração, por quê? Porque é bem criança. Muito bonita, muito alta inclusive, muito decorada, linda, várias pisca-pisca e eu amei. Eu acho que é muito da hora a vista da árvore, o carregador alto, o brinquedo da hora também, é muito alto, aí gostei de altura. Já o outro espaço foi preparado exclusivamente para quem quiser conhecer o bom velhinho. Além do trono do Papai Noel, o local conta com uma caixa de correspondências para as crianças depositarem as cartinhas dos pedidos dos presentes. E um barco viking com capacidade para 12 pessoas com bilheteria. Pensando na inclusão, o shopping vai disponibilizar sessões azuis para as crianças com transtorno do espectro autista nos dias 9, 12, 23 e 26 de novembro e também nos dias 7 e 10 de dezembro. Essas sessões são adaptadas para que essas crianças e seus familiares possam aproveitar de uma forma mais confortável toda a programação de Natal. São estratégias que a gente adota para conseguir, de fato, abraçar todo mundo e trazer todo mundo para o Natal, fazer com que seja um Natal para a família completa, de fato. Que o Natal seja com toda a amplitude de felicidade, de perseverança, muito familiar. Ho, ho, ho! Abraço, criançada de Campinas! Ho, ho, ho! Ho, ho! Tchau, tchau!